Os jovens, a sua, a sua, tem jovem que quer mostrar a força do grito, de repente é bom de grito, até que nem eu, eu sou mestre de capoeira, não bota pra ninguém, meu irmão, tem medo de ninguém, cai pra dentro, se eu apanhar eu vou ser carteira da polícia. Eu acho que não, isso tá muitos anos atrás, mas não é na força do nosso braço, é no poder do nosso Deus. Aí tem o seguinte, amanhã, domingão, pastor, eu quero chegar lá fora e dizer pra galera assim, olha, ô Betinho, vamos lá na minha igreja, minha igreja é uma bênção. Você vai na minha igreja, Betinho? Vai? Você vai na minha igreja? Eu posso chegar pra você pra cima. Tchau, tchau.